A gente somo lindo, a gente somo inteligente, a gente somo cru, mas foda, a gente somo delicente Alegria da moçada, da perua bavelada, nosso som é fantasia pra mamãe, mamãe, titia Oh hey, oh hey, oh hey Solta o frango e vem com a gente Solta o frango e vem com a gente Mas é tipo bem Jesus, todo mundo a gente ama Ainda mais se for gatinha, rola até levar pra cama A gente topa tudo sapatão